ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Morte no Rio, acidente entre duas embarcações de pequeno porte, deixa quatro feridos e três mortos no Tarumã, a sul, zona oeste da capital. Dois corpos já foram encontrados próximos à lancha. Em segurança, comerciantes do centro de Manaus cobram mais policiamento e PM diz que bandidos agem durante o dia. Batalhão ambiental apreende 400 quilos de pescado ilegal que vinha de Manacapuru para Manaus. Qualidade de vida, academias investem em exercícios dinâmicos para agradar o novo perfil de cliente. Carnaval, você vai ver como está a preparação da mocidade independente de Aparecida para o desfile do grupo especial. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente entre duas embarcações de pequeno porte no Rio Tarumã, a sul, zona oeste da capital. O acidente foi por volta de sete horas da noite entre a Marina Rio Belo e a Marina do Davi, no Rio Tarumã, a sul, zona oeste de Manaus. Uma lancha com seis pessoas bateu em uma embarcação que transportava diesel e afundou. As buscas começaram ainda durante a noite. Os quatro feridos foram socorridos logo depois do acidente e levados para unidades de saúde da capital. Pela manhã, mergulhadores do corpo de bombeiros tentaram localizar os corpos. Por volta do meio-dia, a lancha foi achada. O acidente foi exatamente aqui. Uma embarcação está a 12 metros de profundidade. Dois corpos já foram encontrados próximos à lancha. Uma das vítimas foi Marcos Menezes, de 33 anos, que conduzia a embarcação. Ele trabalhava com o transporte de pessoas e era considerado experiente. Junto com ele, também foi encontrado o corpo de uma mulher. O barco deles colidiu com outro barco, uma embarcação de ferro, e eles foram para o fundo. Sobreviveram quatro pessoas e ele, infelizmente, não conseguiu sobreviver. Ninguém sabe se estavam trabalhando ou se estavam passeando, ninguém sabe ainda. O corpo da última vítima, um homem ainda não identificado, foi retirado do rio por volta das duas horas da tarde. A marinha deve investigar as causas do acidente. Um outro registro de acidente foi feito no fim da tarde de ontem, nas proximidades da Praia do Tupé, no Rio Negro. Uma lancha pegou fogo, mas não havia ninguém na embarcação. O sábado foi violento no trânsito. Pelo menos quatro acidentes foram registrados só na manhã de hoje. Em um deles, na Avenida Itaúba, zona leste de Manaus, o motorista de uma caçamba, que carregava em Túlio, perdeu o controle e atingiu um carro. Duas crianças ficaram feridas e foram encaminhadas ao Platão Araújo. A polícia militar informou que o condutor do caminhão apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso e encaminhado ao 14º Distrito Policial. Já na Zona Norte, uma batida entre um caminhão e um ônibus na Avenida Margarita deixou uma mulher grávida ferida. Ela foi levada ao João Lúcio e passa bem. E um homem foi preso em Coaria, acusado de estuprar uma menina de 12 anos. Os detalhes, quem traz pra gente é a repórter Tatiana Sobreira. O pintor Erlande Pereira Marx, de 30 anos, conhecido como peruano, foi preso hoje no município de Coaria. Segundo informações da própria polícia, ele chegou na embarcação e se apresentou a essa família como se fosse um negociante que estava indo ao município de Coaria fazer negócios de pesca. À noite, ele aproveitou enquanto todos estavam dormindo e abusou de uma menina de 12 anos de idade. Ela relatou o fato à avó, que ligou em seguida para a polícia do município. E logo ao chegar no município, ele foi preso. Tatiana Sobreira, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Tatiana. Veja instantes, início de ano movimentado nas lojas de fardamento escolar. O faturamento deve aumentar em 100% e mais. A gente mostra a insegurança no centro da capital. Os comerciantes reclamam da falta de policiamento. Não é tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto